Obrigado Senhor Mais um dia Estou vivo Abençoe a cada um desses que estão me vendo agora Conforto o coração De quem está triste De quem está com depressão Curas as enfermidades O médico diz que não Mas o Senhor diz que sim O Senhor é o dono da prata O Senhor é o dono do ouro Não cai uma folha no chão Senhor Sem que o Senhor saiba Não é fácil Abençoe o pai de família Que está acordando agora Que está deixando sua família Sua criancinha, sua esposa Está indo debaixo de chuva trabalhar Abençoe os gari Abençoe cada um Abençoe os médicos Abençoe os policial Abençoe cada um pai de família Independente da profissão Pai Agradece a Deus meu irmão Pelo simples fato De tu acordar vivo Tiveram pessoas que foram dormir E não acordaram Ei Não julga uma pessoa Que tu não conhece Se tu não pode ajudar uma pessoa Não pergunta como ela está Não conta teus sonhos Para pessoas Que tu não conhece Se tu Não se levantar Do conforto da tua cama Tu não vai ser Quem tu quer ser Tu não vai queimar essa gordura Tu não é o Batman Tu não é o O super homem Tu não é o Capitão América Meu irmão Ai Agradece a Deus cara Faz acontecer meu irmão Tu pode até estar no lixo agora Fracassado Ninguém te respeita Sem um real no bolso Cara Eu sei como é que é Não ter um real no bolso Eu sei como é que é Abrir a geladeira Só ter garrafa de água Quando eu não tinha dinheiro Sabe o que eu fazia Aquilo ali é pé de cajua Eu vinha pegar cajua E ia vender na praia Eu já trabalhei Para ganhar um real por dia Meu irmão Eu já catei latinha Já catei lixo Para vender Já comi comida do lixo Cara Eu já apanhei tanto nessa vida Já apanhei tanto Por isso que quando acontece Uma coisa ruim comigo Eu ajoelho E agradeço a Deus Tudo é permissão do pai Meu irmão Tu já ouviu Na fé de Jó Coloca aí Meu irmão Na fé de Jó O inimigo Permitiu que o diabo Mexesse com Jó Menos tirasse a vida dele O diabo veio Colocou enfermidade Na família de Jó Matou os filhos Animais Deixou Jó No fundo do poço Jó nunca fraquejou Porque Jó sabia Meu irmão Que era Deus Que estava testando ele E Deus está te testando agora Porra Ei Tu está fraco desse jeito Só acontece coisa ruim Na tua vida É Deus está te testando Meu irmão Tu está querendo Que Deus te ajude Se tu não está te ajudando Tu acha que Deus Vai te ajudar O culpado O culpado da vida Que tu está agora Não é Deus não O culpado é tu Foi tu que escolheu Estar no fundo do poço Tu tinha tudo na vida Tu não tem nada hoje A vida te joga lá pra cima Mas pra te botar no chão É rápido Tu pensou o que? Que essas amizades Que tu está Ia te levar a algum lugar Tu pensou o que? Beber Farrar Beber Farrar Beber Farrar Ia te levar aonde? Tu é um cara Que hoje não tem nada A não ser Eita Lembra quando a gente bebia? Eita Lembra da regata Que a gente pegava? Tu percebeu Que tu é o único Fracassado Agora Tu olha pra um lado O cara está com carro O outro está com família O outro está estruturado Irmão Tu está no fundo do poço Nunca é tarde Pra sair do fundo do poço E outra coisa Pra tu sair daí Os teus amigos Não vão te dar corda não Meu irmão É tu E tu Tu precisa sair daí Cara Não vai ser fácil Mas nessa hora Que Deus vê Que Deus vai testar A tua força Sai daí Meu irmão Isso não te pertence Levanta Tchau 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 Tchau